Salve, salve galera, olha com quem estou aqui, o Prince, esse aí né, danadinha também, levando lá com o Marcelo da Vida Pets pra dar uma olhadinha né Prince, vamos dar uma olhadinha pra ver como que você tá, fazer um check-up, tá tudo certo, hein Prince, tá tudo bem rapazão? Ah, cara danado, olha o nome dele, Prince, chegando aqui, estacionando aqui na Vida Pets, estrutura enorme aqui no hospital, veterinário, e estou aqui com o nosso querido Prince, é do Pum Pum Ray, tá aqui dentro já agitado aqui pra fazer um check-up né Prince, ali ó, e aí amigão, beleza, tudo certo? Olha aqui o Prince, já preparado a aspa, dá um check-up, olha só a recepção já, muito legal aqui, abrindo, olha quem já o encontro aqui ó, olha aí ó, eeeh, de boa, tudo bom amigão, tudo certo? Olha aí, encontramos já um amigão aqui ó, que massa, né? Que legal, que massa, a galera toda já aqui na recepção, meu grande amigo Marcelo Morato, nosso grande irmão, Marcelão obrigado pelo carinho, você sempre aí, parceirassa da Causa Animal, ajudando pra caramba, gratidão desde o início do nosso grande projeto de castração, da evolução da Causa Animal, tem a tua parcela de contribuição, teu dedo lá, meu irmão, fico muito feliz. Isso aí, vamos cuidar, vamos dar uma olhadinha no Prince aqui, fazer o check-up dele pra prevenir né, vamos prevenir qualquer coisa. Maravilha meu irmão, obrigado, gratidão, isso aí galera, Marcelo aqui, Vida Pets, tamo juntos.